Como tirar a legenda instantânea do celular? Fala galera, beleza? Leonardo Paiva de volta com mais um vídeo. Nesse vídeo você aprende a tirar a legenda instantânea do seu celular. Antes disso, te convida a se inscrever no canal. Aqui eu faço tutoriais diversos, sempre para facilitar você. Então, é para você que quer tirar essa legenda instantânea, está vendo um vídeo e para algumas pessoas pode atrapalhar. Então, para você ativar ou desativar rapidamente essa legenda é muito simples, tá bom? Você vai clicar no seu vídeo que está assistindo e vai clicar nessa opção aqui, CC, tá? Então, você vai desativar essa opção e pronto, legendas desativadas. Caso queira ativar novamente, você vai clicar na tela do seu vídeo e vai clicar novamente nesse CC, tá? Para ativar novamente as legendas. Então, o processo para ativar ou desativar essas legendas, tá? É muito fácil, é muito tranquilo. Ficou com alguma dúvida? Coloque nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal para mais vídeos e tutoriais. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço. Fique com Deus. Valeu!